Salve gang, se liga, olha essa peita do Zoro bolada mano E agora olha esse putt dripador do Luffy, curtiu? Essa e outras variedades tu só encontra na Shop Crazy Use meu código FLAUTIN e consiga 5% de desconto Tamo junto E o PJ Tal do PAUTI É o da KIV RANDINETIT LALA Lolo 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 Então respeita os shows Mano não paro Passando na pista de cisando de camara sai da frente Otário Sou funcionário Quer lutar comigo acha mesmo que cê paro Sou respeito e show otário Mano não paro Passando na pista de cisando de camara sai da frente Otário Sou funcionário Quer lutar comigo acha mesmo que cê paro Antigamente orado bem Hoje eu não sou mãe Se algo estranho tirou meu pão Não sei o que é Pissar demais Quem sabe seja o próprio satanás Inteligente sério Sou terror do adultério Sem peitar de peito aberto Eu te fio pro cemitério Só para de ler o ler o Eu derroto quem eu quero Viva os imposto Sua chance é zen Eu vou me prender Eu vou me prender E passa essa glock que morto pro cê Seu copy maldito cê não pode ver Demônio fudido Não deixa o mundo Tira o nosso Na jaula Libertaram a cela Não sei se isso é certo Se não é já é que supera Vai passar Nada Estou mais Estou mais Fati Parou Te uai Estou mais Test baskente de camara Sai da frente O Estou mais Estou mais Estou mais Estou mais Ele Estou mais Estou mais Estou mais Estou mais Estou mais Estou mais Dist spoke Vai apanhar, no final de tudo pro cê não vai dar Jojo, eu tô sem K.O. É só K.O. Cê não é mato ré, só por cê é um vampiro Mato ele na batalha, desvio de 30 tiros Salve 30 pra 1, esse é meu decreto Minha força tá cima, então olha nos gastos Lalo, 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 xô xô Lalo, lalo, xô xô Tão respeito e show é o etário, mano não parou Passando na pista, desezate de camada, frente à frente O etário, eu tô com o cenário Quero tá comigo, acha mesmo que cê parou Tão respeito e show é o etário, mano não parou Passando na pista, desezate de camada, sai da frente O etário, eu tô com o cenário Quero tá comigo, acha mesmo que cê parou Tão ganha, e é o PJ Tão dupla o team, mande inédito É o da KV O eário, eu tô com o cenário O eário, eu tô com o cenário A gente, eu tô com o cenário Tão dupla o time, eu tô com o cenário